Oi pessoal, na aula de hoje vamos fazer esta folha em relevo degradê, que começa com o verde mais claro, vem para o verde médio e depois a parte de baixo no verde mais escuro. É uma folha que fica bem pontuda, bem comprida e você vai poder usar aí em diversos tipos de trabalho. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para fazer a nossa folha eu vou usar três cores do fio Duna na cor verde. Você pode aqui optar por fazer em uma única cor, duas ou até três cores, dependendo aí do material que você tenha ou o material que você vai comprar para trabalhar a sua folha. Nós vamos trabalhar com a agulha número três. E tanto a agulha quanto o fio Duna você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar o link da loja Mega Armarinho para vocês aqui em cima no vídeo, para que você possa conferir aí as novidades, conferir as ofertas e também as possibilidades de frete grátis. E o mais legal é que você compra e recebe aí na comodidade do seu lar. Bem, pessoal, agora que já temos a lista de materiais, nós já podemos dar início à nossa aula. Inicio fazendo oito correntinhas. Eu vou trabalhar primeiro com a cor mais clara, pra formar um degradê aqui. Venho, trabalho uma, duas correntinhas, pulo as duas e na terceira eu trabalho ponto baixo. E vou trabalhando um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base, cada correntinha, até chegar ao final das correntinhas. Quando eu chego aqui nessa última correntinha, eu faço um ponto baixo... Mais um ponto baixo, então já fiz dois baixos, duas correntes e mais dois baixos. Então, eu fico com um leque em pontos baixos. Dois baixos, duas correntes e dois baixos, dentro da última correntinha. Agora, eu sigo fazendo um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base, até restarem os dois últimos pontinhos. Quando restarem aqui os dois últimos, um, dois, eu paro. Viro o trabalho, faço duas correntinhas e vou seguir pegando só na laçada de trás do ponto, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Quando eu chegar aqui na parte da correntinha, eu trabalho novamente o leque. Dois baixos, duas correntes e dois baixos. Bem, aqui já fiz o leque, dois baixos, duas correntes e dois baixos. Agora, eu sigo fazendo um ponto baixo pra cada ponto baixo da carreira de base, até restarem os dois últimos pontos. Agora, eu vou parar porque eu já vou trocar a cor. Se você quiser, você pode aí alinhar, fazer três carreiras de cada ou duas de cada e ir mudando. A minha folha eu fiz assim, com mais carreiras no tom de duna mais escuro, ó. Então, aqui você pode mesclar como você quiser. Então, eu vou fazer duas na clara, duas no verde médio e o restante da folha no verde escuro. Agora, eu vou cortar o fio, mostrar pra vocês como nós vamos fazer o arremate e como também já vamos dar início à próxima cor. Bem aqui, então, cortei o fiozinho. Então, eu puxo e vou vir, deixa eu pegar a agulhinha aqui, vou vir passando ele aqui por dentro de algumas laçadinhas. Pra gente trazer ele aqui mais pra baixo e conseguir arrematar o fio. Aqui, você pode dar uma laçadinha ou abrir o fio ao meio e dar o nozinho. Então, ó, passei a laçadinha, depois eu passo por várias outras laçadas até esconder um pouquinho o fio. Depois que ele já estiver escondidinho, eu venho e corto. Aqui a gente vai passando com jeitinho. Aí, eu venho e corto. Quando eu corto, eu sempre pingo um pinguinho de cola pano pra que fique bem seladinho. Assim, quando você lava, a sua cliente lava, você não vai ter problema. Depois que você fez esse comecinho, então, aqui no meu caso, como eu disse pra vocês, eu vou trocar a cor com as duas primeiras carreiras, eu já troco. Então, eu venho, quando eu troco a cor, aqui eu tenho direito, ó, onde aparece certinho os pontinhos, ó, fica parecendo uma carreira de correntinhas. Então, eu viro, esse desenho aqui, ó, das correntinhas, ele tem que tá lá pra trás. Por quê? A gente vai começar pelo avesso, porque a gente sempre vem pegando na laçadinha de trás. Então, se eu venho aqui pro lado direito, ó, se eu pegar aqui na laçadinha de trás, ele não vai dar o relevo que eu procuro. Então, quando eu troco a cor, eu venho, deixo o avesso da minha folhinha de frente pra mim, pulo o primeiro e o segundo. Venho no terceiro pontinho e começo a trabalhar novamente, fazendo as carreirinhas de vai e vem. Todas as carreiras agora da mesma forma, em ponto baixo, sempre deixando os dois primeiros e os dois últimos sem fazer... Pra formar essa escadinha, esse degrauzinho, e ponto baixo, pegando só na laçada de trás do ponto. Sempre lembrando também que aqui, na parte do leque, eu vou trabalhar todas as carreiras da mesma forma. Dois baixos, duas correntes e dois baixos. Venho mais uma vez, ponto baixo sobre ponto baixo até restarem os dois últimos. Restaram os dois últimos, eu venho, viro, duas correntinhas. Aqui ele dá uma puxadinha, se você não quiser aqui, ó, que abra, depois ele vai voltar. Mais uma diquinha é, aqui pegar assim, duas laçadinhas. Então, eu pego essa, uma ali mais pra baixo, só nesse ponto, e passo, ó, e prendo. Então, ele fica bem fechadinho, ó. De novo, venho, passo em uma, pego outra laçadinha ali um pouquinho mais pra baixo, e passo pelas duas. Então, ele já fica fechadinho. Viro, faço duas correntes, começo tudo novamente. Aqui no meu, então, sempre agora, carreiras de vai e vem. Aqui na minha folha, como eu disse pra vocês, eu fiz, então, esse comecinho, as duas carreiras no verde claro. Depois, fiz duas carreiras no verde médio, e o restante no verde mais escuro. O que que a gente pode trabalhar? Aqui, eu poderia ter encerrado a minha folha, aqui, ó. Então, ficaria uma folhinha menor. Aqui, eu já fiz ela mais compridinha. O que eu posso fazer também? Iniciar com mais correntinhas pra minha folha ficar mais larga. Aqui, olha só que legal, sempre deixando os dois pontos, ela vai formando esse degrauzinho aqui, ó. Carreira a carreira, então, o tamanho e a largura, você que determina. O comprimento com mais carreiras, e a largura, você trabalhando mais correntinhas aqui, porque daí você tem uma folha de tamanho maior mesmo. Você vai dar mais voltas pra fechar, então, ela vai ficar tanto mais comprida, quanto mais larguinha. Bem, e aqui, então, gente, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês usem bastante esse modelinho de folha, que vocês usem aí as sobrinhas de fio que vocês têm, mesclando os seus tons de verde, e fazendo as aplicações, as folhas pra aplicação, e deixando os seus trabalhos ainda mais bonitos. Bem, pessoal, então, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto